Alô galera do meu canal Muito bom dia pra vocês Hoje eu vim falar de um assunto que eu já estou guardando há anos E eu queria explanar um pouquinho o assunto O tema de hoje é levar bolo no encontro Em alguns lugares diz levar o toco, tomar o toco Ou farrapô Ou não veio simplesmente Gente, eu comecei a minha vida amorosa sempre Então eu já perdi a conta de quantos encontros eu marquei e levei o bolo, o toco Fiquei lá com a cara de tacho esperando e a pessoa não veio Eu queria entender o que é que se passa na cabeça do ser humano fazer uma desgraça dessa com o outro Porra, na época que eu não tinha telefone, que a tecnologia era precária Não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha negócio de Facebook Essas coisas A gente ainda dava até um certo desconto porque Às vezes você não tinha como se comunicar Na casa não tinha telefone, não tinha orelhão próximo e tal Mas hoje em dia com essa tecnologia do jeito que está Existe Twitter, Facebook, WhatsApp, celular Internet tem em todo canto Existem meios de comunicação Que você pode ter a decência De chegar e dizer Olha, não vai dar pra ir por isso e por isso Ou simplesmente porque eu não quero e acabou Não estou afim hoje Mulho Mas aí você marca com a pessoa Se você arruma Eu, por exemplo, quando marco um encontro Se a pessoa for de outra cidade ou Sei lá Moro um pouquinho distante, independente Se for de outra cidade eu arrumo uma casa pra ficar Ou um motel Não sou muito de ir pra motel não Não acho muito familiar Lógico que eu já fui, evidente Né, mas Você é doido? Tem aquele cuidado de arrumar um lugar pra ficar De esperar a pessoa no ponto do ônibus Né, caso a pessoa não conheça a cidade Ou mesmo conhecendo a questão de educação também Se você não estiver muito ocupado Né, então Tem todo um preparamento De tomar banho Se arruma, se perfuma No meu caso Uma limpeza de pele Afinal vocês acham que essa pele maravilhosa aqui Não vem do nada, né Além de comer muita fruta E tomar bastante água Mas tem que cuidar Então Tem toda uma preparação Psicologicamente Questão de higiene pessoal Que acho isso que é fundamental, né E aí Você se apronta Tá lá Maravilhoso Esperando e Cadê a pessoa? Não liga Não manda uma mensagem Aí você com a cara de tácheo Se preocupa Será que aconteceu alguma coisa? Será que Alguém morreu? Será que o carro virou? Será que foi sequestrado? Será que foi assaltado? Será que Mil e uma coisas E a pessoa simplesmente Não quis ir Ou não pôde ir E não teve a decência De pegar E de ligar Ou Atender o telefone Né E aí você liga E a pessoa não atende Ou o telefone tá desligado Ou deu fora de águia Porra Se você tiver a capacidade De marcar um encontro com uma pessoa Eu acho que o mínimo de decência É você Dar uma satisfação Eu vou contar aqui um fato Que aconteceu há muitos anos atrás Comigo Né Eu conheci uma pessoa Que morava numa cidade vizinha Que morava na capital E marcou de A gente se ver Pra dormir junto Ir pra uma festa E tal E aí eu não sabia Onde essa pessoa morava Não tinha muitos contatos Só conhecia uns dois ou três amigos E Fui Cheguei na rodoviária Que começa a ligar Aliás Antes de chegar na rodoviária Eu já comecei a ligar Já rodado né Já leva tanto bolo E Liguei 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 Nada do telefone chamado Aí liguei Pra uma conhecida minha Que tinha um amigo em comum Que ligou Pra descobrir onde estava E por que que não atendia telefone Isso era noite Numa cidade Perigosa né E aí quando eu vim descobrir Onde estava a pessoa Como estava Quem tinha bebido E estavam dando banho Na pessoa Pra vir me buscar Eu olhei assim Digo Quer saber de uma coisa Não venha não Viu Deixa pra lá que eu não vim aqui Passear comigo Eu tô de cana Eu vim aqui pra outra coisa É outro ponto Que eu acho muito interessante Nessa questão De você estar Apresentável Eu falo isso Tanto fisicamente Como intelectualmente E sobre De preferência Porque quando você está Com uma intenção De um relacionamento Ou simplesmente De ficar com a outra pessoa Eu acho que o mínimo De respeito Cabe E é bem vindo Eu particularmente Nunca fiz isso Com ninguém Já aconteceu De marcar encontro E eu chegar Ou mandar uma mensagem Dizer Infelizmente eu não posso ir Por isso Por isso Por isso E geralmente um dia antes Ou se o encontrar Pra noite Pela manhã Eu já mando uma mensagem Hoje não vai dar Porque eu estou trabalhando Hoje não vai dar Porque eu adoeci Hoje não vai dar Porque o meu cachorro adoeceu Pelo menos uma justificativa Ou simplesmente Porque eu não estou afim Invento uma desculpa qualquer Mas deu uma satisfação Né? Acho que consideração Vem em primeiro lugar E aí O que que aconteceu? Passei uns três dias Aí a pessoa me liga E aí como é que você está? Eu estou aqui Né? Porque Aquele dia aconteceu isso e tal Pois é Mas se preocupe não Que eu não sou de guardar Rancor Eu não sou de guardar Rancor Mas quando eu dou O troco Eu dou de Primeira classe Eu não esqueço as coisas Tá Eu guardo aqui Na hora certa eu uso Aí eu disse E aí? Não, tal O que que a gente faz? Bom Não se preocupe não Que isso não vai mais acontecer Mas por que? Você não quer me ver mais não? Bom Eu tenho Onze pessoas À minha disposição Esperando só um telefone Você acha que eu Estou quebrando a minha cabeça Com você? Né? Eu sou feio Mas só bem que isto Diga-se de passar Aí Depois do tempo Só vou ligar Aí liguei Só que aí Dessa vez Eu não ia mais atrás Se você quiser me ver Você vem até a mim Porque depois da palhaçada Que você fez Eu não vou não De jeito Se não tá Então eu vou Aí um amigo incomum Diz Tomara que ele faça o mesmo Ou faça pior Aí o que que eu fiz? Quando a pessoa chegou Na minha cidade Eu já estava De banho tomado Arrumadinho Cheirosinho Já tinha arrumado hotel Já tinha arrumado lugar Pra gente dormir E pra gente jantar Isso se chama Dar um tapa na cara Com luva de pelica Isso dá uma massagem Assim no ego Que você diz Eu sou superior Eu tenho decência Eu tenho caráter Então eu acho que é isso Quando você Se programa pra uma pessoa Você tem que ver Que o lado dela também Tá tudo modificado Tem toda uma programação Então Consciência Consciência Então fica aqui A minha revolta O meu protesto Pra vocês que dão bolo Tá? Vocês mereciam levar o troco Mas A gente faz diferente A gente dá a volta por cima E mostra o que é superior a isso Então eu espero que vocês Que são acostumados a dar bolo Nos outros Tão vergonha na cara Viu que isso é feio Horas Bom Então foi isso galera Um abraço pra vocês E até a próxima